Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, pois é, e deixamos começar aqui com uma compra, uma compra daquelas que vocês já tinham dito para o seu se fazer, vendi o meu Slimani Quixel, e agora estava aqui numa tipo de comprar o Slimani, reparem, acabou agora, expirou, deram 15 mil, E vejam o que é que o Silvio já tem aqui, assim, em vistas, 13.750, é boi não, o Silvio estava aqui a testar com eles, estava todos os 13 mil, 13.250, 13.500, ok, ok, se não chegar aos 750 até aí é um bom negócio, depois disso já é caro, passou, parece que alguém deu os 15 mil, temos aqui, se procurasse melhor, tinham aqui cartas, e não é pelos contratos, vocês podem ver aqui, 35 contratos, 14.500, tem aqui com 25 contratos, 13.750, com seus contratos aqui, com seus contratos aqui, se você vai comprar deste, 25 contratos, acho que compensa mais, apesar deste ter mais 10 contratos, é mais mil, é mais mil, não, é mais 750, 750 não, Silvio, aí, como é que estão estas contas, 13, 14.750, ah, exatamente, vou comprar este, 25 contratos, 10 contratos, 10 contratos, 500, 400, compensa, 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 ou não, não, não compensa não, vou comprar este, vocês são melhores em contratos que o Silvio, certamente, a matemática ainda é mesmo o meu forte, é mesmo, tipo, uma cena que o Silvio não lhe assiste, mesmo, completo, amigos, por isso, vocês são bons em matemática, não me sensuem por isso, eu sou o meu colega, o Ivo, e o meu colega Ruben, ouvirem isto, eles sabem que o Silvio está a falar a verdade, está feito, o Silimani, consegui, o que é que aconteceu, o Silvio ficou reduzido, a 13 mil moedas, porque eu tinha planeado, a fazer um draft, amigos, tinha planeado fazer um draft, porque o Silvio tinha 15 mil, até a compra do Silimani, neste momento, o que nós vamos fazer é a estreia do Silimani, na terceira divisão, não só a estreia do Silimani, amigos, não só a estreia do Silimani, mas fica prometido para o próximo episódio, isso é tipo uma cena mesmo, tipo, já, mais que certa, por isso, no próximo episódio, já sabem, Fim o Ultimate Mágico, normalmente sai a terças, as quartas-feiras no canal do Silis, na próxima semana, vamos ter um foot draft, e a coisa promete, promete que o Silis já tem saudades de trazer um draftzinho, e ver o que é que calha, o que é que não calha, e acho que vocês também já têm saudades, e já pediram, e o Silis vai atender a essa situação, vamos experimentar assim, Silimani, não é, 81, ele subiu bastante, eu não fiz a comparação, amigos, mas posso-vos dizer que ele subiu alguns pontos em todas as características, subiu na velocidade, arrumado passo físico, defesa e dribble, em todas elas subiu, e por isso passa a ser uma carta, claramente, para 13.150, uma carta muito boa para a Liga Portuguesa, que é nisso que nós estamos focadíssimos, e é nisso que nós queremos, para atingir o nosso objetivo, que é qual, vocês sabem, o Silis chegar com a Liga Portuguesa, à primeira divisão, e tentar ser campeão na mesma, se for possível, ou impossível, é isso que nós vamos, impossível não quer, tenho a certeza que se calhar alguns de vocês já o conseguiram, e até mais fácil, mas com os jogos que o Silis tem, não é fácil de todo, e se posso garantir. Outra coisa que vocês têm pedido, é atrás de Nelson Semer, eu já tinha trazido acho eu uma vez, mas vou trazer a segunda, eu tenho esta carta aqui guardada, tem aqui uns contratozinhos para comprar, é verdade, o Silis não fez as situações que costuma fazer, antecipação, equipa, tal e tal e tal, mas está lá, está lá amigos, está lá, está aqui já tudo preparado, o episódiozinho hoje é do feriado, o episódiozinho do feriado, amigo, espero que aproveitem bem este feriado, épico, que o Silis vai tentar o fazer da mesma maneira, vamos já assim com esta equipa, o que é que vocês acham, uma equipazinha mais ou menos, e nada de especial, será que temos o carrilho, o carrilho, eu sei só o que vocês fazem, gosta muito deste carrilho, pronto, é isso, vamos aqui ver amigos, se vocês vai-vos mostrar, porque é verdade, nós estamos na divisão 3, eu não vos trouxe o jogo do título, mas o Silis conseguiu ganhar o título da divisão 4, e foi épico, e foi épico, e foi épico, e foi épico, tenho 7 épocas concluídas, tenho 6 títulos ganhos, é um registro interessantinho, acho eu, mais ou menos, 36 vitórias, 11 derrotas, ou 37 vitórias, 12 derrotas, como vocês quiserem ver esta situação, está aqui, não sei se parece resultados, não parece nada, para esse Silis caga nisso, e vamos seguir, vamos aqui de frente, que é o que endereça, para dar o jogo, e assim, vamos avançar, encontrar o nosso adversário, e tentar ganhar, vocês no último episódio de FIFA Ultimate, vocês passaram nessa situação, e viram o que é que aconteceu, vocês estavam a ganhar por 2-0, tive a hipótese de marcar no terceiro, por penalti, com o André e André, e falhei, o que é que aconteceu, não, estava 3-0, estava 2-0, já não me lembro, mas não interessa, sei que, ele marca antes da primeira parte, acabar, o 2-1, faz o 2-1, reduz, e o Silis, bem, vamos tentar, aguentar a situação, Zez, levei 4-2, passa no último episódio, foi épico, o Silis, ficou assim um pouco pós-chateado, mas, já, espero que não aconteça isto, entretanto, fiz 2-3 jogos, passou-se uma semana, não é, o Silis continua a não jogar assim muito, não está, para já, o tempo é curto, mas, o tempo que tenho, eu gosto, esta é das séries, vocês já vos disse isso, e é o que mais me dá prazer jogar em FIFA, vocês acham que se o jogo preferido é FIFA, acho que não é preciso, acho que vocês sabem disso, FIFA, GTA, WWE, são os meus jogos preferidos, agora, estou a curtir muito da NBA, estou a curtir mesmo, muito, sinceramente, tenho acompanhado até jogos, mesmo da NBA, na realidade, porque o jogo trouxe-me essa vontade de o fazer, acreditem, o jogo está mesmo muito bom, e a série está épica, amigos, passem no canal, se não têm acompanhado a situação, entretanto, o Silis vai tentar não sofrer já um golo, se quer qualquer coisa de interessante, amigos, o episódio que eu espero trazer-vos épico, neste feriado épico, em que não há alas, e o Silis está, tipo, também, de folga, como vocês, a maior parte daqueles que também não têm alas, o Silis também sabe que há pessoal que assiste o Silis, que trabalha, e provavelmente também não irá ter trabalho, porque o feriado é nacional, já há poucos, mas os que há sabem tão bem, e vamos embora, amigos, espero que deixem aquele épico apoio, amigos, não se esqueçam do like, muitos vocês são mais nem esquecidos, Silis, ah, custa muito, não, Oséis, vocês metem na pausa do vídeo, vou lá abaixo, lá, então, já não me esqueço. Gosto de início, eu, normalmente, os vídeos, isto não é uma cena, tipo, ah, sermão e tal, se desconcentras-te do jogo e depois levas um golo e depois caixas, mas não, acho que é importante, pôr na pausa do vídeo, não custa nada, logo no início, antes de começar mesmo a ver, e deixar logo um like desses tipos, pá, há aquele pessoal curto de primeiro observar, e ver realmente se merece ou não um like, mas aqueles que gostam do Silis, gostam de acompanhar as séries, algumas, que não acompanham todos, claro, como toda a gente tem gosto para tudo, mas o Silis agradece imenso, aquele apoiozinho épico, é sempre uma força extra que o Silis tem todos os dias, que precisa sempre de ganhar para gravar, para gravar os vídeos, e tal, e tal, e tal, Agora, vocês sabem que isto não é, tipo, uma cena que é da easy, peasy, lemon, squeezy, mas é uma cena que o Silis faz com muito prazer, e claro, mas com o vosso apoio, as coisas, ainda são mais épicas, pelo menos, é isso que o Silis sente, e sente também vontade de exprimir convosco. Vamos embora, amigos, isso, concentrar no jogo, já estamos com 15 minutos da partida, está aqui um jogo, parece que eles têm uma equipa interessantinha, da Liga Inglesa, ao que parece, só mesmo porque ele tem ali o Fellaini no meio-campo, e só daí, está a desentender essa situação, e, entretanto, eu dou aqui muito espaço ao André André, e pode ser fatal, se o André André não inventasse, não inventasse o que era fácil, o que era rematar à boliza, que era o que ele tinha que fazer. Valeu o Lukaku, o Lukaku abriu na esquerda, para Memphis, Memphis, Depay, Alcântese mesmo de acortar, porque é que eu não tenho os números de jogadores cá embaixo, os é sério? O FIFA tirou a cena dos jogadores, os jogadores, as pessoas não se lembram de ter editado essa situação, está-se bem, ou vai ser mais difícil fazer um relato profissional dessa situação, dos seus nomes? Agora, Paulo Oliveira, valeu André André, eu mais ou menos conheço os da minha equipa mais facilmente, os da equipa adversária, que vai ser mais comprometido. Slimani, bola para João Mário, o João Mário que está farto, farto de jogar à bola pelo Sporting, é verdade, amigos, tem feito exibições, de encher o olho, bola em William, William Etting Carrilho, Carrilho que diz que no Natal é que vai resolver a situação, vamos ver se é, se não é, já pintou aqui, oh my God, Carrilho, não faças isso, os homens vão-se embora para casa, penalti, hoje bem-me parecia, bem-me parecia que o Silvio também, de vez em quando, tem que ter direito de penaltis, eu sei que eu presto no episódio passado e tudo, com coisas desmarcadas, eu bastiço, mas foi o André André, Zé, eu não quero, e porque eu não tenho nada contra o André André, é um grande enxergação, vamos pôr o Nico Gaitan, só para avaliar a cena, só para ver se o Silvio não falha, só para ver se o Silvio não falha, se vê se ele não defende, gol, vai buscar, é sério? É que tens que perceber, meu, tens que perceber, é Nico Gaitan, amarcar, enganar, curto, acho que é o guarda-redes ou o DRE, não sei onde eles é, entretanto, se foi despido da camisola, vou gravar e tal, para estar mais à vontade, e está um frio do que mantre-se, o inverno está aí, amigos, o Natal está à porta, espero que o pessoal que anda na escola tenha tido boas notas para o Natal sorrir, eu sei que não é momento de muitas posses financeiras para toda a gente, acho eu, em termos gerais, mas espero que com as boas notas, e se vocês tenham minimamente aquilo que desejam, se você depois irá falar convosco mais perto do Natal, mensagem que irei com todo o prazer partilhar convosco o meu sentimento, e se como faço normalmente, acho que já faço há 10 anos, falar um pouco o que é o Natal para o Silvio, porque há subscritores que já acompanham o Silvio há 2 anos, que o Silvio tem canal, nossos subscritores que acompanham há menos tempo, e para esse Silvio também gosta de dar a vida, e desejar também todas as boas festas, que é isso que a mensagem também tem como objetivo, e bem, André, André, bola para o João Mário, vai abrir aqui na direita, é para Carrilho, Carrilho cá há bocadinho cavou um penalti, sem saber mais ou menos como, e vai a outra vez, cuidado, cuidado aí com isso, que eles são muitos Carrilho, eles querem de comer os... Ah, sou o árbitro, começa a dar cartões, meu, calma, Nelson, Nelson, já passaste por um também? Ah, não ias fazer isso, o homem também ia ficar sem rins, e depois como é que ele ia jogar o resto do jogo sem rins? 33 minutos, 1 a 0, cartão, muito bem mostrado, mas eu pensei que estava brincar com quem, é só cacetada, só cacetada, esse fel aí, meu... É isso, vai jogar Nelson Semedo, bola para Martins Indy, bola no pés do brasileiro, é o homem, ele centra, ele faz tudo, é um grande jogador, Jefferson, bola para André André, bola para o William, William para a direita outra vez, para Nelson Semedo, o miúdo, tem futuro, está alusinado, mas vai regressar, certeza absoluta, e forte, bola para Carrilho, e Carrilho, pois, evitou que a bola saísse, mas não conseguiu mais que isso, bola para Memphis, um grande craque que está em foco na liga inglesa, William, mentira, pronto, estava mais ou menos desvirado, com tudo, bola outra vez em Memphis, tem de passar bem, Nelson Semedo aqui a resolver a situação, André André, Gaetan, ui, rodou muito bem, mete em Slimani, Slimani, carta nova, carta nova, será que corre mais? E corre mesmo, tem muita força, Slimani, é completamente ali atropelado, não sei bem por quem, bola nos pés de Anderson, bola aqui na direita, olha lá, Walker, Walker, não era defesa e direita, acho que era, há uns tempos de estar atrás na FIFA, olha aí, Carrilho com o homem já tem amarelo, e depois tu fazes com o homem, vai para a rua, depois vai fazer caixa de teó terminal, para o Willem, vai para o Slimani, vai abrir bem no Carrilho, Carrilho é muito rápido, vai para cima com tudo, tem de entrar Slimani, não mete o segundo posto para o Willem, mas cortou a defesa, olha, Chamberlain, o que sabe, Chamberlain, outra vez nas mãos aqui de Jefferson, Jefferson vai dar para André André, rudopia muito bem, vai cruzar, é para Carrilho, oh my god, que até me arrepio, até me arrepio, sai da frente, Paulo Oliveira, ah, Sorabito, a bola é minha, eu estou aqui, não leio da vantagem, está maluco? Ah, João Mário, não começa a partir os homens todos, William, bola para Paulo Oliveira, cuidado, aquele homem não tem muita técnica, mas tem muita qualidade, as defesa, João Mário, já perdeu o Panembalé, podia ser perigoso, podia, mas não é, porquê? Porque acabou, Amigos, 36% de bola para uma adversária, 64 para o Seals, um remate mesmo à baliza, foi o que chegou, porque foi o penalti, sinceramente, o jogo não tem sido espetacular, mas eu acho que vocês, acima de tudo, se estão a acompanhar desde o início, estão-se a divertir, nem que seja pelo miserável comentário do Seals. Bola nos pés do Walker, o Walker mete para o meio campo, Dembélé, Dembélé para Anderson, Anderson para Memphis, Memphis para a frente para o Lukaku, e o jogo dele, passa muito por isto, toque de primeira, avançar, velocidade nos flancos, mas já está aqui, André André para cortar, sai bem, Nico Aitam, para Jefferson, vai para Jefferson, mete aqui no meio, William, é o homem que vê tudo, é o homem, 86, acho feio do ranking, numa revista qualquer, como teu, como o único jogador da Liga, nós, no top 100, com o melhor jogador, do mundo, fecha, fecha, isso, Jefferson, está bem, está bem, está bem, está bem, Nico Aitam, calma André André, tem na frente, Slimani, e o passei mal, cuidado, isto é muito perigoso, há muito espaço aqui na defesa, bola para Dembélé, Dembélé vai, vem no make-up de Chamberlain, Casillas, que defesa, dar espaço, e podia, muito bem, ter aqui sofrido, o gol do empate, vamos lá ver a situação, não sei se o Silvio não quer, que as coisas descontrolem, Paulo Oliveira, ali a saltar com o Velaini, que é um monstro das alturas, a sério, olha que defesa do Casillas, mais um, meu Deus, Velaini, apareceu ali isolado, vocês não sabem o que é que fez a situação, hoje, mas fiz ali mal, aquilo fora de jogo, não correu muito bem, Silvio, aqui tu andas a inventar, ele está a tentar pôr bola no Velaini, que o homem já viu que ele é alto, porque cacete, e tem um cabelo que marca gols sozinho, cá para mim, não? É minha, bem parecia que é a minha, 54 minutos, o resultado está muito perigoso, o Silvio tem que conseguir marcar um golo, para ficar mais descansado, assim tu acho, e dar mais confiança aos meus jogadores, o Inigo vai até me falhou, mas já cortou o Willian, está cá o Willian para segurar, passa mal o Willian, está aqui mal o Willian, Velaini, bola para o Lukaku, trabalha bem, Dembélé, recha espaço para o Mato, não consegue, e Velaini vai ganhar mais um ponto a pé de canto, e o homem está muito perigoso, a coisa está se a complicar, ou como me parece, pode ser que o Silvio esteja enganado, não faça os penaltis, Silvio esqueceu o que eu quero, defesa mais uma de Casillas, e o Silvio está monstruoso hoje, Amigos, vocês agora estão, você está, não está, você está ganhando, não pode ser sempre ao contrário, você está manhã, não pode pensar assim, calma, calma, tira ainda, vai, ninguém toca na bola, sai, 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 o Willian, o Willian vai virar o flanco para o Nico, está com espaço Nico, já perdeu, Anderson, bom passo, oh my god, ainda conseguiu recuperar aquele velhote, o Chamberlain, mas é que não tem que ser feito, sai, Jefferson, ah Jefferson, não faça isso, homem, comem, pois, base do Camps, para André, olha aí Anderson, mas então quem é este Anderson meu, para chegar aqui, e corta assim as bolas, meu, olha, 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 casilhas, vai miúdo, eu estava as atento, Slimani, isso, vai Slimani, André, André, bola atrás para Slimani, vai fazer Slimani, vai rodar bem, aperta Nico, Nico vai levar na linha, juntou o pé, a qualidade, mas o Balca chega aqui e tira, olha, a bola nem não é nada com ele, não, desarma muito bem, os jogadores dele são, são jogadores muito OPs, se é assim, se é assim podemos chamar, acho que é a palavra mais indicada, vem Jefferson, isso, bola para trás, contra o bola, calma Paulo, calma Paulinho, não perca a Z, bola Paulinho, boa jogada, bola para Casillas, vai meter aqui na direita, para Nelson, se medo, o meio da estrela, vai ter tudo e fica, mete em Carrilho, Carrilho, atrás para Nelson, ui, perdeu, é mau, sorarbitro, teve que ser sorarbitro, foi na bola, sorarbitro, não mando o Paulo para a rua, senão eu não sei o que eu faço na minha vida, e vai mandar, e vai mandar, como é que é possível, isto é uma tremenda roubalheira, por isso é que me entendem, isto é uma tremenda roubalheira, e agora é gol, eu não sei, olha, eu a seguir este jogo já não jogo mais, porque, sorte como este jogo eu estou a ter, dificilmente vou ter mais de algum jogo, bem, bola para o João Mário, vai abrir bem na esquerda, é para o Nico Gaetan, será que ele apanha, corre, 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 bem, já apanhou, Nico Gaetan, vai centrar, se lembra, está sozinho, oh, ainda foi atropelado, foi atropelado, é penalti, sorarbitro, não gosto comigo, só porque já marcou, não pode marcar o segundo, não pode ser assim, arbitragemato em Portugal, não pode ser assim, isto não é em Portugal, tem que tirar aqui, tem que equilibrar mais ou menos, o meio de campo, menos meter aqui, o William Graham, tem que tirar amigos, tem que tirar, tem que ter aqui, um defesa, um defesa daqueles mesmo, pôr os dedos mesmo, de uma maneira mesmo, Maicon, Maicon, o que é que é isso, Maicon, acham que o Maicon vai segurar a situação, o William, amigos, fica ali o André, André e o João Mário, no meio de campo, não é, espero que eles não subam muito, vou pôr aqui uma situação defensiva, estou com menos um jogador, eu estou a ter imensa sorte, já podia estar a perder o jogo, eu não costumo ter esta sorte, por isso vamos tentar aproveitá-la, mas não me cheira, o resultado fica assim, isso aí eu tenho sempre aqueles feelings negativos, estou esperando, vão pôr defensivo só, não ultra para não ter demasiado, equipa, olha aí, contra-ataque não vou deixar eles, não vou deixar eles, bola em João Mário, anda o Slymani, isso, Slymani, ai o curto lá defendeu, o Slymani está lá, está lá, está lá, está lá, agora mete a cabeça do Slymani, calma-se, mete aqui na cabeça do Slymani, para ver como é que elas desceram, ah sério meu, que mal marcado, oh velhote, olha, está na linha, está na linha, fecha, ai eu matavam, eu matavam, olha Nelson, está fora de jogo, vai estar aí, está a ver, está a me assustar, ai Jesus, eu perco a bola, seus malucos, quero uma assustada do coração, olha Nelson, anda, olha aí, olha aí, é o carrilho, já está a fazer falta, meu, já está a fazer falta, meu, ah, não faças isso, homem, não faças, sou o árbitro, sou o árbitro, não marquei nada, meu, este também está maluco, olha, olha, se eu consigo ganhar aqui, a bola, a menzinha, a menzinha, só que ele nem sabe, o terra é que vinha, Nelson, vem, vem, meu Deus, agora estás a jogar, olha, isto é muito perigoso, isto é muito perigoso, não, não, por favor, por favor, agora, é só para ameaçar, é só para ameaçar, não, 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 Ui, casilhas, tu podires ter defendido isso, casilhas, estás a brincar comigo, aos 84 minutos, não merecias, quer dizer, esta bola que era mais fácil, não te fendeu, não, 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 não brinquei comigo, mas está tudo feito, eu não vos disse, eu tinha dito, eu tinha dito, eu tinha dito, mané, eu tinha dito, meu, eu não quis chegar, eu podia ter feito um sweat, mas o pós-sweat, eu acho que cortava a bola, mas pronto, o Jesus não vai existir, vai tentar a situação, Poxa, vai tentar a situação aí mesmo, que eu estava por cima do jogo naquele momento, bola em Sinimani, já fez falta, senhor árbitro, toma atenção aí, sim, pois não há uma lenda vantagem, senhor árbitro, não pode haver lenda vantagem quando há faltas, né, ah, e agora há falta, estão vendo, está-me a roubar, de vocês a verem, ah, vai lá, vai lá, marcou falta para mim, ah, não era para este, oh Jefferson, não, estás com medo, estás a mandar a bola para trás, já, já vi tudo, o empate para ti chega, né, jogas, és o homenzinho do empate, já percebi tudo, já percebi tudo, já olha aí, oh Jefferson, chega-se aqui, atropelas, não vem, João Mário isso, opa, carrilha ai, se ele apanhar a bola João Mário, isso, calma, calma, respira André, André aí, a Sorábito, outra vez, meu, mandei-se o homem para a rua, mas a mim mandou-me logo para a rua, porque é que eles não mandam, meu, é, pá, eu tenho que ficar indignado, eu tenho que fazer um vídeo, ah lá, street, indignado, meu, fuck that, meu, agora vou marcar, do livro, oh, Jefferson, Jefferson, que mal marcado o livro, né, hein, bom, é assim, pá, tendo em conta as oportunidades, até o empate foi o mais justo, acho que eu, mas, mas, o preciso-se podia e devia ter conseguido ganhar este jogo, né, eu sinto-me sempre na obrigação, o melhor é que foi o Casillas, é um, é muito raro, eu não me lembro, aliás, não me lembro de um guarda-redes vão ganhar o MVP, normalmente é sempre os adversários, mas pronto, ao menos algum dia tinha que ser, né, se eu não cantar é mentira, certamente já teve uma vez ou outra, mas, pronto, terceira liga também é mais difícil, vocês têm a noção dessa situação, o, oeste, no Fete de Mora, Mora, Futebol Clube, foi fundado em 2014, tem que cuidar com essas situações, bem, o empate não foi mal todo, amigos, o que é que vocês acharam? Foi um jogo, se fossem pedido, foi todo e qualquer coisa melhor, próximo episódio, não se esqueçam, muito importante, draft, draft é o que? É um jogo de nervos, porquê? Porque lá estão os melhores, lá querem ganhar todos, os prêmios são bons, para construir as melhores equipas, é lá que funciona, vou ouvir muitos de vocês a dizer nos comentários, Silves, porquê que não trazes de outra liga isto e aquilo? Eu vou trazer, amigos. Primeiro, o que é chegar à primeira divisão? Liga Portuguesa. Se não for campeão, não vou estar ali a tentar. Vou tentar uma ou duas épocas, se não der, não dá. Vou começar a construir outra liga. Inglesa, espanhola, não sei. Pois o Silves pensa nisso. Com vossas dicas, isto e aquilo, vamos tentar trazer outras situações. O draft também é importante trazer de vez em quando. O Silves agora vai conseguir facilmente ter as 15 mil moedas para entrar no draft. Vocês sabem que não trouxe neste episódio e por não ter mais 15 mil, comprei o Slimani. 8 e 1, uma carta boa para a minha equipa. Vai dar, sem dúvida alguma, muito jeito neste jogo. Se o Silves ficou ali reduzido a 10 unidades, aquilo complicou um pouco. E jogar o contra-ataque para o Slimani é complicado. Se não for jogar posse, cruzamento e tal e tal. Mas pronto, não interessa. O Silves vai trabalhar nessa situação. Amigos, espero contar com o vosso apoio. Já sabem que likezão é muito importante, para quê? Para achar o trabalho do Silves. É a única coisa que eles pedem em troca, já sabem. Todas estas feiras há live streams. Hoje é freado. Espero que tenham se divertido, amigos, neste videozinho épico. Já sabem que todos os dias no canal do Silves sai um video ao meio-dia. Ou domingo às 10h30. Segunda-feira é o dia de folga. Até à próxima. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima agora sim. E fui. Tchau, tchau. 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 Ah, tchau. Tchau.